Olá pessoal, tudo bem? É com imenso prazer que inauguramos hoje um espaço especial aqui na TV Terra do Mandu para discutirmos assuntos sobre cirurgia plástica. Meu nome é Edgar Garcia, sou cirurgião plástico aqui na nossa querida Pouso Alegre e esse é o Pó de Plástica. Hoje está aqui conosco a doutora Daniela Renó. Ela é médica formada pela Universidade do Vale do Sapucaí em Pouso Alegre há 14 anos, é especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia há 10 anos e atende em Itajubá na Clínica Pérola. Doutora Daniela, seja muito bem vinda. Obrigada Edgar, eu que agradeço. Bom, hoje a gente vai fazer algumas perguntinhas para a doutora Daniela a respeito de qualidade de vida em cirurgia plástica para trazermos algumas informações interessantes para vocês. Bom, primeiro, né? Muito se fala em qualidade de vida e saúde e nós estamos cada vez mais buscando formas de aprimorar os nossos hábitos, apesar da falta de tempo e do excesso de trabalho. No campo da cirurgia plástica, a manutenção desses hábitos é de extrema importância para melhorar e acelerar os nossos resultados. Sendo assim, quais os hábitos de saúde o paciente deve ter para melhorar o processo operatório e a manutenção dos resultados? Muito bacana. Eu adorei esse tema, Edgar, porque quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente pensa em algo estético, algo bonito e a saúde também é algo bonita, né? A saúde é vista como uma coisa secundária. Então, eu vou lá, tiro minhas gorduras, né? Não preciso fazer mais nada. Como se fosse uma coisa muito milagrosa. E não é. A gente sabe que você cuidar dos hábitos de saúde antes da cirurgia e no pós-cirúrgico vai te ajudar nos resultados e na manutenção desse resultado. Eu vejo muito no consultório pacientes que fizeram abdominoplastia, fizeram lipoaspiração e não tiveram esse cuidado com a saúde depois. Então, elas ficam frustradas, né? Com o resultado de uma coisa tão sonhada, tão bonita que é a cirurgia plástica. Eu falo que vocês são artistas. Muito obrigado. A gente tem que pensar uma coisa interessante, que é trabalhar as expectativas do paciente, né? Então, muitas chegam lá com o ideal, com uma imagem que elas desejam, mas esquecem que elas têm uma responsabilidade muito grande na manutenção do resultado. Então, não é apenas lá operar, fazer a cirurgia e tá tudo bem. O controle da qualidade de vida é, ao meu ver, assim, mais do que 50% do resultado a longo prazo. Como que eu vou estar daqui a um ano, dois anos com a minha cirurgia, né? É de minha responsabilidade, não só de cirurgião. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre alimentação. O que que você considera uma boa alimentação? Eu acho que a gente não complicar. O simples funciona, eu adoro falar isso. O que que é o simples, gente? É o que tem na feira, é o que tem no açougue, é verduras, salada, fruta, comida de verdade. Arroz, feijão, carne, ovo, leite derivados, não precisa complicar. Então, quando as pessoas estão nessa vida corrida, é muito fast food, é muito industrializado, chegou em casa, faz um miojo. Então, a gente, se for pro simples, já é meio caminho andado. Eu gosto de pensar assim, como que meus avós comiam, né? Minha bisavó viveu 102 anos. Olha isso. Eu fico, como que minha avózinha comia? Gente, comidinha. Arroz, feijão, carninha, vegetais que ela pegava ali na horta. Então, a gente não precisa complicar pra comer saudável. Hoje em dia, as pessoas estão de muita frescura, estão inventando muita dieta maluca, que a longo prazo não é definitivo. A gente não tá falando sobre uma coisa no longo prazo. Então, se a gente pensar em comida, é comida simples. Pensa que o simples funciona. Essa é a frase. Você falou uma coisa muito engraçada. Quando eu vou dar alta, muitas vezes os pacientes perguntam, o que que eu posso comer, doutor, o que eu não posso? Eu falo, comida de volta. Isso. Então, a gente tá pensando a mesma coisa. É isso mesmo. E engraçado que o Brasil, assim, é um país tropical, né? Cheio de variedades de produção agrícola e tudo mais. E as pessoas complicam realmente com alimentos mais caros, modinha. É, eu falo isso. Não precisa, né? Não precisa de goji berry, farinha de amêndoas o tempo todo. Não é isso, gente. Não é isso. Não precisa. Você faz ali uma crepioca, coisa mais simples. Tapioca, ovo, recheio com queijo branco. Então, eu penso que comida simples. Fica essa a frase, né? Muito bem. Bom, então nós estamos falando de comida ainda e falando de comidas simples e normais. Uma dúvida que eu tenho muito no consultório é sobre a famosa dieta anti-inflamatória. Adorei, adorei. Não, isso é muito bom. Existem alimentos realmente inflamatórios? Em que situação eles podem ser considerados inflamatórios? Como está na moda falar que glúten é inflamatório, leite é inflamatório e é inflamatório sim para públicos específicos. Então, por exemplo, quem tem uma doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten, realmente vai ser inflamatório para esse grupo de pessoas. Mesma coisa o leite, um intolerante à lactose, uma pessoa com sensibilidade à caseína, para essas pessoas vai ser inflamatório. Agora, se a gente falar o que realmente é inflamatório, é açúcar refinado, é embutidos. Então, as pessoas estão aí, mortadela, presunto o tempo todo, refrigerante é inflamatório, frituras são alimentos inflamatórios. Então, ao invés de complicar, ah, eu quero tirar glúten, não, vamos tirar embutidos, refrigerantes, doces em excesso, bolacha recheada, olha o tanto de gordura que tem ali. Eu falo, gente, pega o recheio, esfrega na mão assim, dá uma olhada. Ah, mas é só açúcar. Não, tem muita gordura. Então, se a gente pensar o que é inflamatório, é essas coisas que não são comida de verdade também. E os excessos, excessos de açúcar que está no suco de caixinha. Não sei se você viu um vídeo de como faz um suco de caixinha, eu fiquei assim, realmente, ficou, estava aparecendo igual quando faz salsicha, sabe? Que o negócio vai colocando coisa, colocando coisa. Isso não... E, ah, dá muito trabalho fazer suco. Gente, espremer um limão, pôr uma água, não dá trabalho, né? Então, a gente não precisa querer justificar o seu errado, sendo que não é bem isso. Então, isso é inflamatório. Se você tiver de escolher uma coisa para retirar, é o excesso de açúcar. Quanto menos industrializado, melhor. Melhor. Menos inflamatório. É menos inflamatório. E uma pergunta também que a gente ouve muito, ou uma desculpa, não sei, às vezes eu recebo um telefonema e falo assim, nossa, doutor Edgar, fugir da dieta. E agora, como é que eu vou fazer? É permitido fugir da dieta? A gente consegue controlar esses danos? Tem como recuperar essa puladinha de seca aí da dieta? Como que a gente deve fazer? Com certeza. E assim, eu levei isso para a rede social, mas era uma coisa que eu já falava muito no consultório, sobre não viver de dieta. Na hora que a gente fala dieta, regime, então, olha que palavra feia. A gente já sofre, né? Ah, estou de dieta. Eu sou a favor do equilíbrio. Então, foi aonde surgiu todos os meus projetos em questão do equilíbrio, que é isso. A gente poder abrir uma exceção sem culpa. Eu sou uma pessoa que eu adoro churrasco, eu adoro tomar um chopp, tomar um vinho, eu como de tudo isso, né? Mas é a exceção na minha rotina. Então, eu não gosto nem de falar dia do lixo, não gosto de falar nada disso. Eu gosto que essa exceção, ela esteja na rotina como equilíbrio, para a gente não se sentir culpada. Então, a maioria do tempo, eu como fruta, eu como salada, eu como comida de verdade, arroz, feijão, carne, faço exercício físico, tento me alimentar de forma mais leve. Mas a hora que eu estou afim de abrir uma exceção, está tudo bem. Porque é uma exceção, não é a regra. Então, eu posso dizer que feijoada com caipirinha está liberada depois da lipo. É, na verdade, sim. Lógico que o cirurgião vai dizer quantos dias depois você vai poder abrir essa exceção, mas é uma exceção que não é toda semana. Pensa quantas vezes no ano você come uma feijoada. Então, você vai colocar um pouquinho de feijoada, não vai deixar de comer salada por causa disso, né? Coloca ali o vinagrete. E essa caipirinha também, não vão ser várias caipirinhas. Tenta não pôr açúcar, né? Se puder colocar um adoçante já ajuda. Então, eu acho que tudo dá pra equilibrar. Então, até feijoada com caipirinha dá pra rolar. Olha só, que interessante, hein? Que boazinha que eu sou, né? É, você é muito boazinha. A respeito do que você disse até quando a gente pode liberar, uma dica também que eu sempre falo, existe um tempo de cicatrização pós-operatório, né? Então, vamos dar um exemplo da lipoaspiração. Da lipoaspiração, a gente tira o excesso de gordura do paciente, né? Com as cânulas. E eu brinco que o nosso organismo está bravo com a gente, porque a gente machucou ele. A gente tirou uma coisa ali que ele cultivou há tanto tempo, né? E aí ele vai trabalhar pra tentar repor essas características, essa condição, essa gordura. Então, a gente precisa de um tempo pós-operatório sem estímulo de ganho de peso. E tentar segurar um pouquinho mais a dieta, sem feijoada, no comecinho. Pra que essa gordurinha não volte e a pessoa perca o resultado. Sim, não faz todo sentido, faz todo sentido. Mas muito legal. Já vou separar minha feijoada hoje. Outra coisa também que interfere muito na qualidade de vida, no pós-operatório, na cicatrização, é o sono. Muita gente não sabe disso, né? Como é que ele vai influenciar o nosso metabolismo hormonal, no nosso ganho de peso? E o que são hormônios, afinal de contas? A gente fala tanto de hormônio, né? É. Não, é muito interessante. Eu gosto muito de dar essa importância ao sono. Porque às vezes a gente fica tão focado na alimentação e esquece dos outros hábitos importantes. E o sono é primordial. Então, quando a gente tem uma noite, né? Bem dormida, a gente vai produzir os hormônios que são substâncias químicas sinalizadoras do corpo. Elas são produzidas por glândulas. Então, a gente tem glândulas no corpo todo que produzem essas substâncias químicas, que são os hormônios que atuam em todos os nossos órgãos. Então, o metabolismo é isso, gente. O metabolismo depende da ação dos hormônios. E na madrugada, que a gente produz hormônios de saciedade, por exemplo, leptina. A gente abaixa hormônios de fome, por exemplo, a glelina. A gente diminui cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse é famoso, hein? E o cortisol estoca gordura. É por isso que ele é famoso. Então, o excesso de cortisol estoca gordura. E é na madrugada, num sono profundo, que a gente produz esse cortisol. Outra coisa que a gente faz no sono profundo é dar picos de GH. GH também é lindo, né? Famoso também. É, famoso. Então, o que acontece? A gente produz GH no sono profundo. E é ele que fabrica músculo, ele ajuda na química de gordura, melhora a sensibilidade à insulina. Então, essa questão hormonal que acontece durante um sono profundo reparador, é muito importante pra qualidade de vida e pra resultados. Resultados definitivos, né? Muito legal. E você me disse aí sobre sono profundo, né? Tem diferença de quantidade e qualidade de sono? Sim, muita. A gente fala de uma média de sete horas pra adultos, né? De quantidade de sono. Mas não é sete horas, é qualidade desse sono. Ok. Então, às vezes a pessoa fica na cama nove horas, mas ela dormiu bem mesmo, três, quatro. Então, não dá pra comparar com uma pessoa que às vezes dormiu seis, mas bem dormido. Que entrou realmente naquele sono profundo. É importante falar que o pico da melatonina, né? Que é o hormônio do sono, ele se dá por volta de duas horas da manhã. Por isso que a gente tem que dormir um pouco mais cedo, né? No máximo aí, vamos dizer, onze horas pra você fazer esse pico duas horas da manhã. O que acontece com as pessoas hoje em dia? Elas estão dormindo muito tarde, ela vai fazer pico na hora que já tá clareando. Não consegue fazer o pico da melatonina de forma correta. E a gente consegue reeducar isso? Sim, com certeza. Quando é um hábito muito crônico, né? De dormir tarde, às vezes precisa de ajuda. Até ajuda médica mesmo, pra entrar com esse hormônio do sono. Ah, sim. A pessoa conseguir dormir um pouco mais cedo. Vai adiantando aos poucos. É, vai adiantando aos poucos. Eu falo, olha, acorda um pouco mais cedo, porque aí você vai ter mais sono mais cedo. Mas é um hábito que é difícil de mudar, mas ele é necessário. Ele é primordial. Eu sempre pergunto pro paciente, como está seu sono? Porque pra começo de conversa, é ele que às vezes tá atrapalhando tanto o metabolismo. As mulheres adoram falar, ai, meu metabolismo tá lento, metabolismo tá lento. Mas como tá seu sono? Né? É. Tem paciente que diz pra mim assim, que bom que eu operei, que eu tô de folga. E agora eu consigo dormir melhor. É. Elas nem imaginavam que elas não dormiam bem, porque naquela corrida do dia a dia. É. Aí no pós-operatório ela é obrigada a ficar em casa, né? Umas férias, né? Umas mini férias, né? E aí que elas percebem essa dificuldade mesmo em relação ao sono. Então, é verdade. Não é mito a relação entre quantidade, qualidade de sono e bem-estar. Com certeza. Verdade. É verdade. Muito bem. E hidratação? Estamos tomando a nossa aguinha aqui, né? Falando hidratação. Pra aproveitar o ensejo. Como que a água, né? A hidratação, ela vai participar da melhora do funcionamento do nosso metabolismo, do nosso organismo e tem a ver também com a saúde da pele, né? Sim, muito. E aí, como é que é essa história? Então, o que acontece? É algo que tão parece banal. Todo mundo fala, ah, precisa beber água. Não, beleza. Precisa beber água. A gente sabe. E aqui eu vou me incluir como uma dificuldade que eu tenho de beber água. Eu não tenho muita sede e já colhi consequências disso. Já tive cálculo renal três vezes, vivia com infecção de urina, até que foi um hábito que eu resolvi trabalhar. Então, eu carrego garrafinhas de água. Hoje eu fico ali controlando a quantidade, né? Porque eu entendi a importância da água. Então, eu vou falar algumas coisas importantes da água pra você. Funcionamento do intestino. Então, não adianta a gente ter uma alimentação bacana com fibra se a gente não mandar água pra esse bolo fecal ser feito de forma correta. Outra questão da água é quando a gente tá com uma desidratação leve, a gente pode confundir com fome. Então, às vezes a gente tá com... Acha que é fome e não é. É sede. Isso é muito legal. E pessoas que não têm hábito de beber água ficam mais cansadas, têm mais dores de cabeça. Então, às vezes um cansaço que você tem é falta de água. Se a gente pensar que 60% do nosso corpo é água, 80% da célula é água, a gente tem que hidratar. Então, é aonde vem a questão da pele. Uma pele mais hidratada é uma pele mais firme. Eu gosto de dar o exemplo de uma fruta. Sim. Quando você desidrata a fruta, ela não fica murcha. Uma frutazinha ali, né? Uma uva passa. Então, se você não quer ficar, né? Murcha. Uma uva passa. Uma uva passa. É melhor hidratar, pra a pele ficar mais tensionada, né? Com essa célula mais cheia de água. E na cirurgia, no pós-operatório, a gente fica mais desidratado. O metabolismo fica aumentado por conta da cicatrização e a gente consome mais água. E uma coisa que é interessante também. A gente deve tomar água. A gente sabe que a gente tá desidratado só quando a gente tá com sede ou não? Uma coisa que eu gosto de falar pras pessoas observarem é a cor da urina. Certo. Então, foi no banheiro, aquilo não tá clarinho, pode beber água. Tá precisando tomar água. Porque, às vezes, essa regra dos dois litros, às vezes, não é pra todo mundo. É uma média que a gente faz. Então, tem gente que transpira mais. Então, homens geralmente exigem mais água. Mulheres muito magrinhas, às vezes, não precisam de tanto. Então, o controle do xixi eu acho bem legal. E o consumo da água, ele deve ser fracionado ao longo do dia? Ou é aquela pessoa, de manhã eu tomei dois litros de água, já fiz a minha cota? Como é que é isso? Não, o ideal é fracionar, com certeza. Oferecer ao longo do dia todo. Ao longo do dia todo. E água pura e água de outros elementos? É uma boa opção? Por exemplo, chá, suco de frutas. O que você pensa em relação a isso? Depende. Certo. Então, por exemplo, eu falo que a dose do chá e do veneno também a gente não sabe. Então, um chá leve, aí que você tá acostumado. E as pessoas andam abusando de chá. E a gente não sabe isso a longo prazo, principalmente chás que são muito termogênicos. Que não são da vovó. Então, são coisas que às vezes eu não gosto de exagerar. Mas assim, eu posso ao invés de tomar um café, tomar um chá de hortelã? Um chá tranquilamente, não tem problema. Erva doce, tudo bem. A vovó voltou aí, né? E a questão do suco, a gente tem que tomar muito cuidado com a caloria líquida. Muito bem. Então, fruto é uma coisa que é melhor comer. Certo. Comer porque vem a fibra, a laranja. Come laranja. Bagaço, come laranja. Porque o suco vai vir só o açúcar dela. Então, você vai fazer um pico de açúcar no seu organismo, um pico de insulina, um estoque maior de gordura. Então, suco não é muito legal com relação a picos de açúcar. Fruta é sempre melhor comer. Ah, mas eu estou afim de tomar um suco. Prefiro, então, frutos de fruta azeda. Maracujá, acerola, limão. Que são frutas que não tem tanto açúcar. E você tem que pôr mais água também, né? É. Então, fica uma coisa mais leve, né? Certo. Você comentou também, no começo da minha pergunta ali sobre hidratação, sobre as fibras e o bolo fecal, né? Sim. A gente fala muito de comer fibra, que vai funcionar o intestino e tudo mais. Mas gostaria de pontuar uma coisa que você comentou que é interessante. A água também, ela precisa hidratar essas fibras. Sim. Se a gente consumir muita fibra e não tomar água... Empaca. Empaca? Eu falo empaca. Literalmente é isso, né? Você vai entupir. Então, a gente tem que pôr a água pra realmente amaciar aquilo e o intestino funcionar de uma forma boa. A gente vê muita constipação também no pós-operatório, né? A paciente com dificuldade de ir no banheiro dura aí uma média de cinco dias, tem a ver um pouco com anestesia. E fica mais em repouso, né? Tem a ver um pouco com jejum, com repouso. Então, aí mais um motivo pra se recuperar bem da cirurgia. Além da fibra, muita água. Você falou mais uma coisa da fibra aí que eu lembrei. Uma alimentação rica em fibras e em proteínas ajuda a regular também esses hormônios de fome e saciedade. Então, quando a gente fala assim, ah, fibra dá saciedade, proteína dá saciedade. Por quê? Porque regula também leptina e glelina que são fome e saciedade. Demora um pouco mais pra digerir também. É, aumenta o metabolismo. Tem vários fatores aí. É, galera. Vamos tomar água, hein? Vamos falar agora de exercício físico. Olha quantos temas legais, hein? Qual que é o papel dos músculos no metabolismo? Gente, eu tô apaixonada por músculos, né? Já sempre fui, sempre gostei de fazer exercício, mas com as novas pesquisas, a gente tá quase considerando o músculo um órgão endócrino. Olha isso. Pelas miocinas, né? Então, as miocinas são peptídeos que também caem na corrente sanguínea, agem no nosso organismo todo. Tem uma principal aí que é a irisina e ela participa da conversão de gordura branca em gordura marrom. Olha que linda. E é a que aumenta o nosso metabolismo. Então, na hora que a gente pensa nas propriedades anti-inflamatórias de exercício, não é só estética. Então, se eu pensar, eu lá antes dos 20 anos, fazendo academia, eu só pensava na estética. Eu ia com as amigas, né? A gente era um momento. Hoje, quando eu penso no treino de força, então, falando em irisina, ela é produzida no treino de força. Falando em treino de força, a gente tá falando de hormônios. A gente tá falando de metabolismo, a gente tá falando a longo prazo. Fora outras questões de longevidade, de independência. Ninguém pensa. Como você quer estar com 80 anos? Independente? Independente? Qual a mobilidade de você que tá? E agora, voltando pra questão da plástica. Gente, quanto mais músculo você tiver, maior é o seu metabolismo. Mais você vai manter esses resultados da sua cirurgia. Então, eu sou apaixonada. Eu não tenho uma pessoa que convive comigo que eu não vou ficar convencendo de fazer musculação. E assim, o treino de força não é só musculação. Hoje, a gente tem treinos de força com peso do corpo, né? Tipo calistenia. É, pode ser feito até em casa. Mas focar nisso como remédio. Quando eu falo, gente, exercício e remédio, eu vejo meus pacientes reduzindo medicações de diabetes. Várias medicações, elas reduzem quando elas começam a fazer exercício. Então, encarar como uma coisa quase que obrigatória. Certo. Ah, mas eu não gosto de fazer. Eu falo, gente, na vida a gente não faz só o que a gente gosta. Ué, se você fizer só o que você gosta, vive na praia, né? Pô, quem me dera. Interessante. E outra coisa que é legal, olha só pra você ver. Você tá falando aí de musculação, né? Muitas pacientes preocupam mais com a parte aeróbica, especificamente, né? Ah, então eu vou andar de bicicleta, vou correr na esteira. Às vezes, não dão tanta atenção pra musculação, né? Pra hipertrofia, pra manutenção das fibras. Mas, esse é um exercício, como você mesmo tá dizendo, é cientificamente comprovado. Pra melhora do acúmulo de gordura, pra transformação da gordura amarela na gordura marrom. Eu falo que não tem problema, você gosta do aeróbico. O aeróbico é importante, sim, pra parte cardiovascular, pra muitos outros benefícios. Mas, eles se complementam. Então, não tem como... Quando a pessoa tem que escolher um só, eu falo escolha treino de força. Mas, se você gosta de correr, o treino de força te ajuda a não lesionar. Então, tudo tá complementando aí. Ai, como é bom ouvir isso. Bom, existe diferença do metabolismo masculino e feminino durante o exercício? Também. Não só durante o exercício, né? Certo. De forma geral, o homem tem mais massa muscular. Ok. Então, se ele tem mais massa muscular, ele tem um metabolismo mais acelerado. Uhum. Mulher tem mais tendência a acúmulo de gordura, pelo estrógeno, pela progesterona. Pós-menopausa, então, piora. A gente tem mais tendência a retenção de líquido. Mulher é cíclica. Então, período pré-menstrual é uma coisa. Homem é constante. Certo. Da mesma forma, né? Até os 80 anos, ele tá ali da mesma forma. Não me engano, 80, ele já tá perdendo massa muscular. Mas a mulher, ela começa a perda de massa muscular mais cedo. Certo. Todos vamos perder massa muscular? Sim. Por isso fazer essa poupança de músculo o quanto antes. Eu gosto muito de dizer isso também. Mas outra coisa é a questão hormonal, né? Homem tem mais testosterona, que aumenta o metabolismo. A questão de idade também vai influenciar, mas eu vejo homens hoje, muito mais velhos, com mais massa muscular, que tem um metabolismo melhor do que jovens, que estão de maus hábitos. Não fazem exercício e o metabolismo deles é muito mais lento, com certeza. Então, existe uma fisiologia que a gente não tem como mudar. Eu falo, gente, foi Deus que fez assim. Sim, ser humano é ser humano. Homem é homem, mulher é mulher. Não adianta a mulher querer ter hormônio de homem, não adianta. Não adianta. Então, a gente precisa respeitar a natureza, mas fazer a nossa parte. O que eu posso fazer pra melhorar? Então, se mulher acumula mais gordura, tem menos músculo, deixa eu tentar buscar, tem mais músculo. Se com a idade eu vou perder músculo, deixa eu já começar a minha poupança de músculo. Então, tem uma coisa da natureza que não tem como a gente evitar. Não, evitar tem. Diminuir danos, vamos dizer assim. Controlar. Controlar, né? Você falou da poupança de músculos aí, é diferente da poupança do banco, que você coloca lá, ela vai rendendo sozinha. Não, é. Você tem que fazer a sua poupança e fazer a manutenção dessa poupança. A manutenção, você tem que mandar cimento. Eu falo, gente, o exercício é o pedreiro, mas e o cimento? Você tem que mandar proteína, mandar comida boa. Porque também, às vezes, tem essa coisa compensatória. A pessoa faz exercício físico, já que eu treino mesmo, posso comer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. Não vai dar certo. Você estava falando da história do acúmulo de gordura, eu lembrei de uma coisa. Para a gente acumular um quilo de gordura, a gente tem que comer extra 7 mil calorias. 7 mil calorias. Para guardar um quilo de gordura. Então, na hora que a pessoa fala, mas eu não como. Eu falo, não tem como. Existe, sim, questão de retenção de líquido, que dão, no máximo, 3, 4 quilos. Então, um hipotireoidismo super descontrolado, a pessoa não ganha 30 quilos. Então, peraí, deixa eu te entender. Se a pessoa tem lá uma alteração endócrina, o hipotireoidismo, ela começa a fazer uma dieta. Ah, perdi 10 quilos. Dos 10, só 3 são de responsabilidade da tireoide. Sim, retenção. Os outros são da dieta. E assim, na verdade, entra num assunto que o hipo tem mais, mexe com o psicológico, né? Elas ficam mais desanimadas. Superficialmente, é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Então, controlar a tireoide não vai fazer a pessoa perder 20 quilos, ela não fizer dieta, né? Não, nem só dieta, tá? Lembra que a gente não vai usar a palavra dieta. Verdade. Ela vai ter uns hábitos saudáveis. Sim. Abrir a sessão com equilíbrio. Sim. Fazer exercício, dormir bem, beber água, tudo isso que a gente tá falando. E em relação à cirurgia, os exercícios contribuiriam de alguma forma em especial pro pós-operatório, pro pré-operatório? Eu acredito que sim, principalmente que eu falo que músculo é carcaça, né? Ótimo. Então, se você tiver uma estrutura, isso você deve ver ali na hora da cirurgia. Nitidamente. Se a pessoa tem uma massa muscular melhor, com certeza ela vai ter um resultado melhor, né? Não tiver tanto acúmulo de gordura, principalmente visceral, que é a perigosa, né? É a que traz doença. Então, eu falo que você cuidar do seu corpo, igual você cuida de um carro, não é? Você não fica lá limpando o carro, levando pra manutenção. Revisão. 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 Coloca óleo de qualidade. Isso. Então, é a mesma coisa. Você encarar o seu corpo. Eu vejo muito isso com empresários que, às vezes, eu atendo. Eles cuidam muito bem da empresa, eles cuidam muito bem do carro, mas eles estão, assim, com aquelas barrigas enormes, os exames todos alterados, pressão alta, diabetes. Eu falo, olha, você vai infartar. Sua empresa vai ficar, seu carro vai ficar, sua esposa vai ficar e você aí sem cuidar de você. Esse dá outro tema, hein? Dá outro tema, é um belo recado, hein? O aumento dos músculos também, na cirurgia, que é legal a gente falar, eles trabalham também com a consciência corporal. Então, às vezes, o paciente fala assim, ah, eu tenho dificuldade pra levantar da cama, pra deitar na cama, eu vou caminhar, dói, eu vou subir dessa escada, incomoda. Quem tá com a musculatura desenvolvida e tem consciência corporal, passa por esse processo de uma forma muito mais tranquila, mais simples, né? Mais confortável. Com certeza. Então, realmente, é algo que, vamos dizer assim, tem impacto, né? Em todas as camadas, né? A gente pensa em músculo, por exemplo, musculatura da coxa, né? Da perna, que é a que faz a gente levantar. Então, quando você tá lá na academia sofrendo, treinando perna, não é só pela estética. Vai ficar bonito? Vai. Mas é o levantar da cama sozinho. Não só agora no pós-operatório, mas futuramente, com a idade. Então, esse agacha e levanta, você quer fazer pra sempre. Que legal. E existe, assim, um tempo mínimo? Quero fazer uma cirurgia, sou sedentário, vi lá o pó de plástica, sei super legal as dicas da doutora Daniela, e eu quero melhorar minha musculatura pra operar e tal. Teria, assim, um tempo mínimo antes da cirurgia pra começar a trabalhar? Não sei se tem regra, tá? Não sei se tem regra, se tem algum estudo, alguma coisa. Mas eu acho que três meses a gente já começa a ter visível. Certo. Alguma resposta corporal. É, os benefícios, gente, já é na primeira semana. Os benefícios de irisina que a gente tava falando, né? Tem vários outros hormônios aí que eu nem citei pra não ficar muito pesado. Mas se a gente pensar, eu acho que nessa estrutura que você tá querendo, essa estrutura de levantar depois no pós-operatório, eu acredito que três meses. Tá, muito legal. E por último, também falando da musculatura, ela contribui pro formato corporal. Então, é uma informação importante também. Eu vou fazer uma lipoaspiração de abdômen. O meu abdômen vai ficar trincado, vai ficar com os gominhos, né? O que dá o gominho é o músculo, não é a pele, a gordura, né? Eu gosto de falar assim, que a gente pode ter um edredom cobrindo a sua barriga e pode ter um lençol. Eu vou transformar o seu edredom num lençol. Adorei. Mas como que é o colchão? É isso. Ele é durinho, ele é desenhado, né? Então, a musculatura que você criou como paciente, que você contribuiu, vai refletir diretamente no shape que você vai ter no pós-operatório. As pessoas adoram falar isso. A gente não consegue trabalhar isso, né? As pessoas adoram falar isso, assim, ah, eu vou ter uma barriga trincada fazendo abdominal. Não, você vai desenvolver sua musculatura, mas ela vai ficar ali guardada atrás dessa gordura. E quem vai melhorar essa gordura são outros fatores que é o que a gente tá falando, né? É, que bom. Bom, estamos caminhando aqui pro nosso último tema. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre uma questão que é muito comum hoje na humanidade, né, minha gente? Que é o estresse. Existem hormônios de estresse? Quais são eles? Com certeza. Então, se a gente pensar no estresse crônico, né? Na verdade, o hormônio do estresse, que é o cortisol, todo mundo produz, graças a Deus, porque senão seria incompatível à vida. Então, quando a pessoa, às vezes, tem uma doença que não produz cortisol, ela tem que tomar, senão ela não vive. Certo. Mas, enfim, o estresse agudo é uma ansiedade, vamos supor. Ah, hoje eu vou vir aqui... Agudo assim, repentino. Repentino, uma coisa... Tudo bem, o corpo dá o controle. Você vai fazer aquele pico de cortisol, que é esse hormônio, mas daqui a pouco tudo volta ao normal, você já consegue regular ele. O problema é o estresse crônico, é aquilo que é pico de cortisol e você não tem momentos de relaxar, você não tem momentos de descanso, você não tem... esse momento que você vai regular esse hormônio, que vai produzir os hormônios de bem-estar. Sabe quando você tá na praia, você vê aquele mar, tá ali liberando hormônios de bem-estar, e o cortisol vai lá embaixo. É lá do pé. Um sono reparador. Certo. Vai abaixar o cortisol. Então, o que tá acontecendo? Por que ele tá tão em evidência? Porque tá todo mundo estressado. Verdade. Sem ter os momentos de relaxar. Tanto é que quando eu vou propor uma rotina de bons hábitos, tanto pra minhas pacientes quanto pra minhas alunas, minhas seguidoras, eu falo, gente, tenha um momento de relaxar. Às vezes um momento de autocuidado. Um momento que você tá ali fazendo a unha, já tá ali desacelerando. Pequenos momentos. Pequenos momentos. O exercício físico mesmo que a gente tá falando. Gente, que coisa melhor pra baixar estresse, exercício físico. Então, por exemplo, o cortisol, ele dá um pico pós-treino resistido. Treino intenso. Mas é um pico fisiológico, né? Você tá fazendo força. Daqui a pouco ele vai abaixar muito pelos hormônios que vão contrabalancear isso. Você tem o estresse físico, não emocional, necessariamente. Ele dá um pico, depois ele controla. Até abaixa, muito depois. Olha isso. E como é que eles vão atuar no ganho de peso, na dificuldade de emagrecer? Gente, excesso de cortisol atrapalha a formação de músculo. Não é ele que aumenta o nosso metabolismo. Não, o cortisol vai diminuir a formação desse músculo. Olha isso. Acúmulo de gordura visceral, que é a gordura dentro dos órgãos, que é a perigosa. Que a lipo não tira. Que a lipo não tira, né? Porque ela tá lá atrás de tudo. Tá escondida lá. Então, o cortisol faz esse acúmulo. E várias outras coisas aí. Piora a resistência insulínica, favorecendo diabetes. Aumenta as chances de pressão alta, de infarto, de AVC. Então, quando a gente pensa em cortisol em excesso, né? De forma crônica, ele é prejudicial. Entendi. Não tem medicação. Não tem medicação pra baixar. Ah, toma esse remédio que é baixo cortisol. Não. Você vai... Lógico, se você está com uma ansiedade crônica... Você vai tratar o sintoma, você vai tratar e vai ajudar. Mas, pensando... Nós... Um anticortisono. É, nós hoje, no dia a dia, o que seria anti esse estresse crônico? Momento de relaxar, dormir bem, exercício físico. Não tem como fugir disso. Tudo que a gente falou aqui, né? Não tem como fugir. Tem que fazer. Não pode ficar sem fazer. Bom, pessoal. Estamos chegando aqui no final já. E aí eu vou pedir pra doutora Daniela o seguinte. Vamos fazer um resumão, né? Das orientações que podem ser direcionadas pros hábitos de vida, no pré e no pós-operatório especificamente. Então, vou fazer uma cirurgia plástica, fui lá consultar com o meu cirurgião plástico, quero programar, sei lá, daqui a três meses eu vou operar. O que que eu tenho que começar a mudar urgente na minha qualidade de vida? E quais desses hábitos eu devo manter no pós-operatório pra eu seguir feliz e conseguir um resultado bem bacana da minha cirurgia? Então, Edgar, eu acho que tudo isso que eu vou falar pra você, com certeza, serve pras suas pacientes, mas eu quero que todo mundo que esteja assistindo faça a mesma coisa. Ótimo. Pensando que você não quer só no pré-operatório imediato. Você quer manter esses resultados pra sempre, né? Então, vamos começar lá. Comida de verdade. Tá. O que tem na feira, no açougue. Evitar industrializado. Ok. Deixa ele pra uma exceção, né? Ah, hoje eu tô muito afim, por exemplo, de um Doritos. Eu gosto. Mas eu como assim uma vez a cada dois meses, como uma exceção. Ótimo. Água, hidratar, ter o hábito de ter uma garrafa sempre próxima, senão você toda hora tem que ir lá e encher, você não vai encher. Então, encarar a água como uma coisa muito importante. 80% das nossas células são água. Você quer um resultado de pele também legal, né? No pós-operatório. Exercício físico. Se você conseguir incluir pelo menos duas vezes na semana um treino de força bem feito. Eu falo pras pessoas que constância é mais importante do que ser muito intenso. A pessoa ou não faz exercício físico, ou ela quer fazer todos os dias. De uma vez, né? E ela não consegue fazer todos os dias, ela desiste e não faz mais nada. Fica 8h80. Então, se duas vezes na semana você consegue incluir na sua vida e fazer bem feito, não é ir lá passear, ficar mexendo no celular, batendo papo. É ir lá fazer um treino de força bem feito. Duas vezes na semana, tá excelente. Cuidar da qualidade do sono. Se você tá com muita dificuldade, procure ajuda. Ajuda médica pra esse sono melhorar. Controle do estresse. Ok. Controle do estresse. Ter momentos de relaxar, momentos de autocuidado. Procurar uma terapia. Conectar com a sua fé. Ter um momento ali, né? Que você medita, que você reza, que você ora. Também estar com a família, estar com amigos. Isso é momento de relaxar. Sim. Acho que a gente não esqueceu de nenhum hábito, não, né? Eu também acho que não. Ficou bem simples, hein? Então tá bom. O simples funciona. O simples funciona. Exatamente isso. Bom, pessoal. Antes da gente terminar de vez aqui, gostaria de agradecer a Vinca Pharma, que tá aqui conosco hoje. A Vinca Pharma, ela é uma farmácia de medicamentos especiais e ela tem como diferencial a venda de produtos que não se encontra em farmácias convencionais. Além dela ser a única equipada para armazenar e distribuir a pronta entrega, aqui em Pozo Alegre e também na região. Ela fica na Avenida Porfírio Ribeiro de Andrade, número 108. E tem o Instagram da Vinca Pharma, que é arroba Vinca Pharma BR. Muito bem. Quer deixar algum recadinho pra nós, doutora? Falar dos seus projetos, falar do seu Instagram. Sim. Vamos lá. Então, rapidinho, eu vou falar pra vocês que eu atendo no consultório. Ok. Mas hoje, eu falo que paciente da endocrinologia não tem alta. Então, a gente acaba tendo que atender os nossos pacientes antigos, né? Eles estão sempre ali fazendo as revisões, vamos dizer assim, desse carro. Então, eu levei todas as minhas orientações de consultório hoje pro meu Instagram, que chama Dani Endocrino. Então, tudo isso que a gente tá conversando, eu mostro minha rotina ali diariamente, o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, pra motivar, pra inspirar. E eu percebi que tudo isso aí, eu poderia ajudar mais pessoas além do consultório. Então, eu montei um projeto que chama Equilíbrio Dani Endocrino. Eu tenho um programa de emagrecimento e hábitos saudáveis, pra pessoa não só começar, mas manter, aprender a ter resultado definitivo. Que eu vejo muito a questão do sanfona, né? Vai lá, faz uma dieta maluca, faz uma coisa, daqui a pouco volta tudo. Então, eu acho que é muito casado a gente aprender a começar, porque às vezes a pessoa não sabe nem começar isso daí, e aprender a manter. Então, eu quero convidar todas as suas pacientes, suas seguidoras, todo mundo que estiver assistindo o podcast, pra me seguir lá. Chama Dani Endocrino. Muito bem. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro podcast, o Podplástica. Daremos sequência ao longo dos meses, em mais entrevistados, falando sobre qualidade de vida. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo os dados da doutora Daniela, o projeto da doutora Daniela, pra quem quiser acessar. E nos vemos em breve. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.